Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós ainda vamos falar da Missy Fee... Au! Au! Maldona. Bom, como muitos já sabem, no último sábado, dia 4, teve o show, né? Não sei se foi um show ou se foi um Missy Fee... Tá de brinquedo antes de um mi, né? Que a Madonna veio fazer no Brasil. Vó chunchê não pode furar um faca guia, não! Você não herdará o reino! Eu não sei porquê, mas eu fiquei meio com aquela sensação de que ela não veio aqui só fazer esse show. Parece que ela veio tacar uma urucubaca. Além de a gente passar aqui a parte que ela citou lá, o Apocalipse, no seu show, também vamos falar aqui dos hipócritas. O William Bonner, Cabrita... Au! Au! E Luciano Huck e a sua querida de táxi, Angélica. Desde o dia 29 do mês passado, segunda-feira, começou as fortes chuvas e essa inundação no Rio Grande do Sul. E a televisão não falou nada disso, porque até então teria o show da Missy Fee... Au! Au! Eita! Madonna! Aqui no Rio de Janeiro. Então eles ficaram tudo caladinho, enquanto o povo se alagava lá, pedindo ajuda. Não falaram disso, né? Algumas falaram até bem pouco, né? Mas quase não falaram a respeito disso. Até então, pra não abafar o show da Maldona. Depois que aconteceu o show, no domingo, começaram a gravar vídeos. A Anitta falando, gente, está acontecendo uma tragédia, como vocês estão sabendo, lá no Rio Grande do Sul. E nós estamos arrecadando não sei o quê. Ô povo do meu abuso, vum! Bom, você vai assistir esse vídeo aqui juntinho comigo, tá? Antes da gente ir pro vídeo, vai deixando o seu like. Eu sei que eu já falei demais aqui, já passou vários minutos só eu falando. Mas eu também estou indignado, eu acredito que você também vai ficar, tá? Vai deixando o seu like aqui. E no finalzinho desse vídeo aqui, o nosso querido Dick Irésio Tundimas Torres vai trazer pra você aquela oportunidade de você fazer uma renda extra sem sair de casa, tá bom? Dito isso, vamos para os vídeos. Bom, eu vou ler a legenda aqui pra você, tá bom, ó? É uma besta cheia subindo do mar Com dez chifres e sete cabeças E um nome blasfemo sobre a sua cabeça E a besta que eu vi era como um leopardo Seus pés eram como um urso E sua boca era como a boca de um leão Tá bom, agora eu vou deixar aqui Você já sabe o que eles estão citando ali E eu vou soltar aqui, ó É do canal do Dionísio, nosso parceiro aqui E eu vou soltar aqui pra gente poder assistir Diretão agora, tá? E sete cabeças E um nome blasfemo sobre a sua cabeça E a besta que eu vi era como um leopardo E os seus pés eram como um beijo E a sua boca era como um leão E a sua boca era como um leão E a sua boca deu o seu poder Men worshipped the dragon For he had given his authority to the beast And they worshipped the beast Saying, who was like the beast And who can fight against the beast And the beast was given a mouth Out of him haughty and blasphemous Bom, isso daí foi uma das partes do show dela Que ela envolveu ali a religiosidade Com a porcaria que ela faz Que ela chama de música Vamos falar dos hipócritas William Bonner Apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo Que divulgou amplamente E transmitiu ao vivo o show de Madonna Enquanto o Rio Grande do Sul Estava debaixo d'água Agora foi a Canoas Num avião da FAB Apresentar o Jornal Nacional de lá Vou ficar quieto Não vou nem falar, cara Porque eu odeio falar de política Aqui, vamos lá Wesley Ross Reage ao vídeo gravado por William Bonner Embarcando pra lá Bom, eu tô aqui na base aérea do Galeão No Rio de Janeiro E daqui a alguns minutos Eu vou embarcar com destino a Canoas Mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa em Canoas? Porque eu só tô escutando falar de Madonna Madonna, 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 Madonna Até sábado era Madonna Então seria então por ordem de prioridade Porque desde segunda-feira Eu estou sabendo que tá caindo água no Rio Grande do Sul Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Sábado, show da Madonna Até ali então vamos reportar com a prioridade Qual a prioridade? O sexo explícito Apologia, a orgia A cristofobia E vamos chamar de cultura Tudo isso Isso aí Não era nem pra ter esse show Tá? Era pra... Ó, cancelou Acabou show Ela... Oh my God Please Pfff Cale-se Vum Fique quieta Vum Não vai ter show não Tem gente passando sufoco lá no Rio Grande do Sul E eu vou deixar você ficar rebolando aqui no Rio de Janeiro, rapaz Ah, meu irmão Que isso, varão? Isso aí tá tudo lindo Aí ela vai embora Agora que ela foi embora Oito dias de água Pessoas afogando Então você tem esperança que debaixo dos escombros Ou então navegando naquelas águas Tem alguém que tá bebendo água até hoje Esperando o William Bonner Entendi E você tá indo com quem? A bordo de um avião da FAB Que vai levar doações pra aquela região Você tá indo com a Força Aérea Brasileira Aquela que disse que não podia pousar helicóptero Porque não tinha condição de solo Mas os empresários estavam pousando Levando suas carretas de mantimento Eu, eu, eu Não sou do exército Eu não sou da Rede Globo Eu tenho um barco É uma lanchinha que cabe 12 pessoas Eu coloquei no grupo à disposição pra levar Mas eu fiz Eu tô longe Eu tô aqui nos Estados Unidos Fiz minhas doações Tô induzindo pessoas a doarem E agora A Força Aérea Brasileira Vai levar comida pra quem morreu Ah não Quem morreu não come, né? Ah, pros que sobreviveram É porque primeiro tinha que dar atenção pra Madonna Então a quem sobreviveu Agora pode ter um remedinho Né? E você tá indo lá pra ajudar eles Então É, nós vamos apresentar o Jornal Nacional Lá do Rio Grande do Sul Ah, você tá indo pra transmitir o Jornal Nacional Pra mostrar pro povo o que sobrou O povo gaúcho já sabe o que sobrou Cara, me desculpe você que é viciado nesses jornais Nessa emissora, nessas paradas Já tem muito tempo que eu não assisto, cara Já tem muito tempo que eu não assisto TV Justamente por causa disso, cara Tá acontecendo uma desgraça em tal lugar Pô, tem um jornal aí que eles têm uma equipe Que treina os repórteres, entendeu? Pá, tem muitos esses vídeos no YouTube O cara treina os repórteres No meio das desgraças Ele vai lá fazer filmagem Treinando os repórteres, cara Ó pra aí, velho Olha que povo é esse, cara O povo gaúcho tá dando alimento O povo gaúcho tá dando guarita Cobertor Roupa Tá resgatando com seus próprios barcos Não precisa de você Não precisa da sua ideologia Não precisa do seu jornal de merda Opa Não precisa mesmo, não Aquele velho da Havan Luciano Rank Cara, ele mandou o mesmo tanto de helicóptero que a FAB A FAB, vamos supor que a FAB mandou 50 helicópteros O Luciano Rank mandou mais 50 pra poder ajudar Olha aí, velho Um empresário, olha só Um empresário fazendo a mesma coisa que a força aérea de um país, cara Peraí, bicho O pastor Eliseu Rodrigues escreveu A Globo é a maior plataforma satânica do Brasil Um poço de perdição Que o Senhor guarde em nossa família Anitta, depois de sua performance depravada ao lado de Madonna Vem a público e pede ajuda pro Rio Grande do Sul Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, tá passando por uma das maiores catástrofes climáticas E você não sabia não, né Depois de ser lambida no palco lá com a Madonna Aí agora que você vem falar, né Pô, peraí, cara Meu Deus do céu, cara Esse povo tá com a cabeça onde? Olha quantos fãs dela, cara Dessa carniça aí Sofreu lá no Rio Grande do Sul Preciso da nossa ajuda Eu tô disponibilizando um dos meus caminhões pra que junto com a Cufa E com você que tá assistindo esse vídeo A gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental Quem tá no Rio pode doar materiais de limpeza Higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores Alimentos não perecíveis, água mineral Na sede da Cufa de Madureira, no Rio Quem não tá, é só acessar o perfil da Cufa Que tá aqui na tela Então, cada um fazendo a sua parte, galera Vamos lá Isabel comentou Tá de sacanagem Quando você estava lá se requebrando Isso já estava acontecendo, minha filha Ricardo diz Agora todo mundo da Globo virou bonzinho Madonna partiu, né O deputado, Nicolas Tá vendo aí? E a verdade é essa A Madonna já tá lá nos Estados Unidos Até na casa dela contando os milhões Pagando os funcionários e tudo mais E agora eles vão fazer o quê? Vão começar a fazer Eu esqueci o nome da palavra aqui Eu tentei falar ainda agora Mas eu esqueci, cara Fica em cima da desgraça Da tragédia Mostrando É como se eles tivessem A maior compaixão do mundo Eles estão trabalhando, cara O prazer deles é que aconteça Essas desgraças Pra trazer bastante visualização Pra emissora Pra que a emissora fique mais rica Entendeu, cara? Poxa Aí, realmente Deus Não dá asa Às pessoas Não é só asa Não dá o poder De a pessoa decidir Entendeu? Deus Ferreira compartilha a publicação de Angélica No dia do show de Madonna Ela escreveu Estamos prestes a viver um momento histórico Vocês estão prontos? O dia é absolutamente todo Da maior diva pop Que vai levar ao seu encontro Cerca de um milhão e meio de pessoas Uau! Só ela pra atingir esse marco Cuidem-se Bebam água Divirtam-se Madonna em Rio Celebrem E ele Olha só Eu vou falar uma coisa aqui Foi um milhão e quinhentos mil pessoas Que foram assistir A vida A vida de uma pessoa No Rio Grande do Sul Não valeu isso daí, não, cara Era melhor que não fosse ninguém Nessa porcaria Mas que conseguisse salvar A primeira pessoa Lá do Rio Grande do Sul Comenta Satisfatório ler os comentários A máscara de muitos hipócritas da Globo Que não cansam de arrotar virtude E enganar o público há anos Caindo Eu sei que muitos de nós agora Nesse momento Acaba se sentindo impotente Limitado E de fato somos Da ajuda a essa tragédia Que está acontecendo em Rio Grande do Sul Mas eu tenho visto que diversas pessoas Têm assumido a sua responsabilidade E têm feito o seu trabalho Em prol a esse Estado E desde pessoas No sentido de artistas E eu quero que honra a vida Aqui de algumas pessoas Sei que são tantas Mas as pessoas que eu tenho visto Como por exemplo Artistas Gustavo Lima Doar do seu cachê Zé Neto e Cristiano Vi Virginia O Whindersson Mendes Que vai fazer um show Ali no estádio do Vasco E destinar esse recurso Para lá Eu tenho visto Também empresários Como o Pablo Marçal Luciano Han Que está com uma frota Gigantesca De helicópteros Para poder ajudar A Renata Barreto Também que abriu Um pique Que você tem ajudado Extremamente O Rio Grande do Sul Tenho visto também Esportistas Como Diego Costa Marcelo Moreno Rafael Sobs Que inclusive postou Nas suas redes sociais Dizendo Que pediu Marcando os jogadores Para poder ajudar E diversos Somente visualizaram E nada fizeram Mas nós sabemos Que cada um Está fazendo a sua parte Com suas limitações Então você Eu tenho certeza Que tem também ajudado Seja com 5, 10, 20 mil reais 30, 200 mil reais Como por exemplo O Augustinho Michele Bolsonaro Doaram também para lá Enfim Nós somos um corpo E cada parte desse corpo Tem feito A sua função Sei que algumas partes Tem aí Sofrido retaliações De fato Pela sua má condução Mas eu vejo Que a maioria das pessoas Estão fazendo isso Tanto segurança pública Polícia civil Polícia militar Os bombeiros E principalmente Aqui honrar A vida dos voluntários Algumas pessoas Podem estar errando Poder público Mas eu vejo Que os voluntários O povo As pessoas Não tem desistido Um segundo sequer Em ajudar essas pessoas Então você aí Quando você doa Você ajuda Você posta Você eu tenho certeza Que está ajudando sim Da maneira como você consegue Até mesmo porque Muitos de nós Seríamos pouco úteis Fisicamente lá Mas nós aqui Ajudando De fato Nós estamos fazendo O nosso papel E temos aí também A Zema Jorginho de Mello Governador Torcísio Que tem feito também Um trabalho enviando Tropas Efetivo Helicópteros Para poder Também ajudar Não poderia Poderia também Deixar de esquecer Que também Do Pedro Scubi Que mobilizou Pessoas Lá do Rio de Janeiro Surfistas Que tem ali A expertise Do jet ski Para poder ajudar Estão indo para lá Então de fato Pessoas Pessoas que Sinceramente Não sei nem De que lado Estão E pouco Me importa De que lado Estão Da política Mas que estão Fazendo o seu papel E eu acho Isso daí Muito válido Estamos trabalhando Nos bastidores Para poder Ajudar O Rio Grande do Sul Eu aqui Como digamos A maior arma Que eu tenho É minha comunicação É a minha influência É o alcance Então eu tenho certeza Que todas As campanhas Os piques Todo o projeto Que a gente divulgou Aqui Tem dado um alcance Gigantesco E isso tem feito Com que pessoas doem Então assim É basicamente Imensurável Quando você Não consegue saber Quem de fato Doou Quem doou Mas tenho certeza Que foram muitas pessoas Então o que eu tenho Para poder de fato Oferecer é isso E como deputado federal Eu tenho outros instrumentos Que eu estou trabalhando Não posso anunciar aqui Mas que é um desejo meu Para que isso aconteça E estou trabalhando Para que isso Se realize Bom E claro Que se você quiser Fazer alguma doação Só procurar o perfil Do Nicolas Ferreiras Mário Frias Wesley Ross Até mesmo O Youtube Aqui O Felca Procura lá Sempre vai ter Alguma coisinha Sobre doação Você consegue fazer Sua doação Tá bom Família Esse daí é o canal Cristão Também pensa Muito obrigado Por você chegar Até o finalzinho Do vídeo aqui Chegou até aqui Deixe o seu like Me perdoa Se eu me excedir Que as vezes Eu sei que eu passo Um pouco dos limites Ainda mais Quando eu estou indignado Mas eu vou colocar Esse vídeo Do jeito que ele foi gravado Não vou cortar Nenhuma parte Tá bom Logo após As minhas falas finais O nosso querido Tom Dimas Torres Vai trazer pra você Todas as informações Que você precisa saber Pra poder Fazer uma renda extra Todo mês Tá bom Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É um prazer Muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Deixa like Deixa comentário Até o próximo vídeo Que isso hein Oliver Gente Muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E é uma honra Poder vir aqui No canal Do meu grande amigo Irmão Oliver Do canal Papo com Oliver Trazer essa oportunidade Pra você Que precisa fazer Uma renda extra Então Se hoje Você realmente Precisa fazer Uma renda extra Eu vou te ajudar Você vai fazer o seguinte Você vai clicar No primeiro link Do comentário fixado Porque você vai lá No meu WhatsApp Lá no meu WhatsApp Eu vou te explicar Todo o passo a passo E ainda por cima Eu vou abençoar A sua vida Com um mini curso Gratuito Esse mini curso Tem aproximadamente 4 aulinhas E você vai saber Tudo como funciona E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura E qualquer pessoa Pode ganhar Porque é muito simples Eu mesmo Tenho alunos Que todos os meses Estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 E até muito mais Do que 3 mil reais Trabalhando em casa Porque ganhar dinheiro Da forma que eu ensino Ela é simples E qualquer pessoa Pode ganhar Então se você ficou Interessado ou interessada Clica agora No primeiro link Do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Porque eu vou te explicar Tudo como funciona E melhor ainda Te mandar um mini curso Gratuito Então é isso aí Deus abençoe grandemente A sua vida Te vejo lá no meu WhatsApp E até o próximo